E a Secretaria de Saúde está longe de atingir a meta da campanha de vacinação contra a dengue. E garante que não haverá prorrogação. A repórter Katia Sen tem as informações. A meta do Estado nesta segunda fase da campanha é imunizar 400 mil pessoas. Mas até agora, pouco mais de 170 mil procuraram uma unidade básica de saúde. A gente conversa com o João Luiz Crivellaro, ele que é coordenador do setor de imunização, e explica um pouquinho pra gente. Um alerta pra que a população realmente confie nessa vacina, não é, João? Olha, sem dúvida, é uma vacina nova, mas que tem um resultado muito bom. E os eventos adversos pós-vacinação em relação à vacina da dengue, basicamente, foram zero. Nós não tivemos nenhum caso de evento adverso moderado, e muito menos nenhum caso de evento adverso grave. O que nós tivemos são eventos comuns com qualquer outro tipo de vacina. Dor no local de aplicação, basicamente, é isso. Como o Estado avalia essa procura baixa? Olha, é uma população, né, nessa faixa etária de 15 a 27 anos, em 28 municípios, exceto Paranaguá e Açaí, que é de 9 até 44 anos, essa população não busca, basicamente, serviço de saúde, né? Então, nós estamos fazendo vacinações de uma forma extra-mura, que a gente chama. Indo nas empresas, nas escolas, nas universidades, né, no comércio, pra poder estar otimizando esse número de doses em relação à vacina. A nossa preocupação não é a questão de números em si, mas o que a gente quer é que é uma estratégia, é uma ferramenta a mais que o Estado do Paraná disponibilizou pra que a gente possa diminuir a circulação viral em relação à questão da dengue. Tem possibilidade de prorrogar a campanha? Não, até o momento, né, o objetivo nosso não é prorrogar nenhuma campanha. Nós vamos estar avaliando toda essa questão dessa estratégia, e na sexta-feira, provavelmente, a gente tem alguma decisão em relação a isso. Mas o objetivo não é prorrogar até o momento. Obrigada pelas informações. De Curitiba, Kátia Senna.